Olá meus amigos, aqui é o Nilo Rocha E eu sou o Valdo E eu sou o Valdo Vamos mandar esse modão lá pro Grupo Amaury Sertanejo Para meu sincero amor, é que eu sinto paixão Eu dedico com o carinho, essa maldecer canção Eu vou dizer que eu canto, comenta a corda do meu violão E eu estou muito feliz, por ganhar o seu coração E se eu cantar e murmurar, que de amor você é querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Em meu peito colorido, eu quero lhe apertar Para nossos corações, frente a frente palpitar Esse seu gostinho, como o outro eu vou beijar Em meus nossos, meu pezinho, quero dormir e sonhar E se eu cantar e murmurar, que de amor você é querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida